Eu tenho uma filha fora do casamento. Alguém aqui tem filho fora do casamento, não? Que mora com... Não fora do casamento aqui, de outro casamento? Você tem, careca? Eita, você é todo fodido também, né? Marqueteiro, filho de casamento. Quanto você tem? Não sou uma menina ou menina? Menina. Grande já? Três anos. Três anos na grande. Quem tem filho fora do casamento, sabe que é uma bosta. Porque essa criança vai pra tua casa e não pode acontecer nada com ela. E a mãe da criança sabe que não pode acontecer nada. E a criança também sabe que não pode acontecer nada. Eu tenho uma de dois anos e meio. Mini terrorista. Vou buscar na casa da mãe dela, ficar final de semana comigo. Ela sai da casa. Eu falo, meu Deus, já vou preparado assim. Eu vou de escudo, espada na mão. Eu vou com água benta pra jogar quando ela entrar no carro. Menina, desce do colo da mãe dela, ela olha pra mim e fala, Papai. Vou sacar a brincar na neve. Um boneco vou fazer. Eu falo, olha que criança de Deus. E eu falando mal dessa pau, mini pau no cu aqui, ó. Vem cá, filhinha. Vamos pro carro com o pai. Bota ela no carro, mas eu não sei o que acontece em 5 quilômetros da casa da capivara. Até a minha casa. Ela vai comendo o carro. Ela vai roendo o estafado do carro. Plantando bananeira. Chega na minha casa, eu vou manter o ritmo da conversa. Eu falo, filha, você quer brincar na neve? Ela olha pra mim aqui e fala, pau no seu cu. Eu vim aqui para botar para foder. E essa criança começa a moer tudo, senhoras e senhores. Ela cortou o rabo do gato. Minha filha, ela põe o dedo no cu dela e põe a gente pra cheirar. Ela fica assim, ó. Ela fica assim. Ela põe o pau no cu. A criança não dorme, ela não come. O negócio dela é caipirinha de limão. A mãe dela liga e fala, minha filha, tá bem? Eu falo, sim, ela já fumou três malboro. Terrorista. A mãe dela fala, ó, ela tá indo dormir oito e meia da noite, tá? Uma e meia da manhã, ela tá com o sonho ligado. Tocando a porra de um funk que eu não sei. Eu falo, filha, vamos dormir. Ela fala, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Eu falo, você vai dormir. Aí eu pego quatro draminhos. Coloco na coqueteleira, tangerina e vodka, que ela gosta. A massa eu falo, bebe de golão. E ela aqui, nunca mais eu vou dormir. Ela vira a caipirinha. Aí eu tenho medo de ter matado a criança. Porque ela fica deitada. E tipo assim, a criança, sabe que tem filho, tá ligado, parece que morreu. Aí eu falo, meu Deus, não tá respirando, velho. Cagada. Ô! Ei! É! Terrorista! Tá bem? A criança acorda com uma cara de chapada. O que foi? Perdeu o cu na minha cara? Boa! 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 Obrigado.